Bom dia Araxá, começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia Araxá, estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia Alexandre, com satisfação enorme que nós estamos aqui novamente para falar com a cidade de Araxá. E estamos aqui acompanhados do secretário Sebastião Donizete, do secretário de Desenvolvimento Econômico Geraldo Lima, do Moisés, da ação social, da Regina, da comunicação, a participação também da assessora executiva do gabinete, do Simeira Ávila. Enfim, nós estamos aqui para conversar com a população araxaense como fazemos toda semana. Prefeito, e nada melhor do que começarmos o programa dessa semana falando desse momento especial em que vive a cidade de Araxá. É nítido para todos o crescimento, o desenvolvimento, como que realmente Araxá tem se destacado, mesmo nesse período de pandemia, todo o planejamento feito pela administração vem sendo cumprido, né prefeito? Olha, todo o planejamento, felizmente, está sendo cumprido e cumprido à risca. Pela equipe nossa, na contabilidade, da fazenda, da procuradoria, da controladoria, enfim. O que a máquina está funcionando, os atores realmente estão trabalhando com afinco. E eu poderia dizer à população o seguinte, que nós recebemos todo o comportamento da receita e dos gastos do primeiro semestre. E posso dizer que a prefeitura está rigorosamente em dia, com seus funcionários, com seus fornecedores, com as obrigações que nós tivemos e com as que nós herdamos também. Também entendo que o momento do município é muito bom. Apesar da pandemia que nós estamos enfrentando, apesar do recesso de parte do comércio, portanto, afetando a economia, eu posso dizer que a situação de Araxá vai bem. Vai bem e nós esperamos chegar ao final do ano, dentro dos levantamentos que nós fizemos, com uma prefeitura completamente em dia. Uma prefeitura que cumpriu todas as suas obrigações, desde o que nós recebemos, até aquilo que nós nos comprometemos a fazer com a população de Araxá. Portanto, é com satisfação que nós falamos com a população de Araxá. Prefeito, o senhor diria que esses resultados positivos que vêm sendo apresentados pela administração municipal em Araxá, se deve realmente a uma gestão eficiente e responsável? Eu diria que se deve ao esforço de todos. Administrar uma cidade a uma prefeitura é uma ação solidária. É quando se tem a confiança daqueles que moram aqui, que trabalham aqui, que vivem aqui, que querem vir para aqui, sentem confiança e segurança na administração do município. Não é o trabalho de uma pessoa isoladamente, de um grupo isoladamente. É um trabalho de todos. Quando todos acreditam naquilo que estão fazendo, as coisas acontecem. E tem acontecido em Araxá. Às vezes, outros gestores que vêm à cidade, falam, mas como essa cidade chegou ao ponto que chegou? Eu digo, é pelo trabalho de todos. Desde o operário mais humilde, desde o lavrador mais humilde, desde aquele que confia na terra e na cidade. Quando todos se unem, realmente as coisas acontecem. Tem acontecido em Araxá. E fico até feliz em poder dizer, nós estamos trabalhando num período realmente com uma dificuldade extrema do nosso país, pelo momento que nós estamos vivenciando com a epidemia que corre solto pelo país todo, inclusive em Araxá. Mas o combate está sendo um combate, realmente, que não deixa nada a desejar. Todos estão participando. Então, é com essa satisfação que eu acho que nós estamos num patamar invejável. Por tudo aquilo que nós fizemos, por tudo aquilo que nós pretendíamos e por tudo aquilo que nós podemos apresentar à cidade. Agora, prefeito, a experiência e a competência técnica dos seus secretários também contribuem muito para esse sucesso, né? Olha, se tem uma coisa que eu me orgulho, na verdade, é contar com o secretariado que eu conto. Cada um dentro do seu conhecimento, com a sua visão de futuro, com a sua visão de cidade. Então, acho que é o somatório de tudo isso que faz com que a cidade responda positivamente como tem respondido. Porque a visão da administração agora é uma visão de olhar em frente, de servir do passado como exemplo e do futuro como uma missão. Então, nós temos que ir em frente. Eu fico muito satisfeito e digo sempre, feliz do prefeito que pode ter um secretariado onde ele pode dizer, como às vezes nós afirmamos, se vai bem é porque os nossos secretários são bons. Para nós é muito bom trabalhar com o secretariado que nós trabalhamos. Prefeito, quando se fala que o planejamento vem sendo cumprido à risca, isso está a olhos vistos, né? Para toda a população, a partir do número enorme de obras inauguradas, obras que estão em andamento, que serão brevemente inauguradas e sim. Olha, obras inauguradas, obras que estão em andamento, já estão em funcionamento e obras que nós encontramos que careciam realmente de acabamento, que nós terminamos primeiro. Nós atrasamos um pouco no cronograma porque nós tínhamos herdado algumas obras que estavam realmente no início. Nós tivemos que terminar muitas obras. Como são obras municipais, obras que pertencem à população, nós priorizamos para depois entrar realmente no nosso campo e fazer aquilo que nós planejamos. Prefeito, e são obras espalhadas por toda a cidade, né? Olha, são obras espalhadas principalmente naqueles locais mais carentes, naqueles que careciam dessas obras há muito tempo. São obras colocadas no seu lugar devido. Eu aproveito, inclusive, essa pergunta para ainda dizer o seguinte. Quando eu digo que o secretariado é bom, essa bondade começa pela experiência, pelo conhecimento, pelos anos de estrada que cada secretário tem. Então é bom que o secretário realmente seja tarimbado, que seja, digamos, mestre naquilo que faz, porque faz bem feito. Então, quando eu digo que os secretários são bons, cada um, para mim, para a nossa administração, é bom dentro daquilo que faz. Eu gostaria, inclusive, falando sobre o secretário, dizer que nós temos quatro secretários aqui. Nós temos o Sebastião Donizete, o Moisés, o Geraldo Lima, a Lucimeiro, que inclusive tem uma missão não apenas no gabinete, mas inclusive em outras obras atinentes à nossa atuação, principalmente no campo social. E gostaria de ouvir, primeiramente, o Sebastião Donizete a respeito das obras que estão em andamento e das obras que nós pretendemos entregar ainda à população de Araxá. Secretário Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete, bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, nossos colegas de mesa aqui. Bom dia, cidade de Araxá. É com prazer que a gente está aqui para poder trazer alguma informação a respeito das obras que a Prefeitura executa em benefício de toda a população de Araxá. A administração, como o prefeito falou, o secretário vem realmente mantendo o seu planejamento e o cronograma de obras extenso vem sendo cumprido à risca, né? Exatamente. Nós concluímos várias obras, né? Eu diria que a cidade de Araxá é uma cidade em construção e aquilo que a gente já construiu, já faz parte da história, nós temos que pensar para frente. Nós, como técnicos da Secretaria de Obras, temos que olhar para frente e, como eu disse, já deixando para trás aquilo que foi concluído, pertence à municipalidade e nossa missão é sempre continuar. E, como o prefeito sempre diz, mandato tem prazo para terminar. E nós temos um prazo muito curto até o fim desse mandato, mas, mesmo assim, com a orientação do prefeito, Araceli de Paula, nós temos um cronograma de obras em andamento e que entregaremos ainda até o final do ano. Muito expressivo. Nós temos algumas escolas sendo entregues, algumas praças. Vamos concluir, já no próximo mês, o viaduto da Rua Uberaba. Até o final do mês, deveríamos entregar a Praça da Juventude e a Unidade Básica de Saúde do bairro Max Neumann. Já em setembro, teremos outras obras a serem entregues e, assim, temos um cronograma de entrega de obras até o final do mandato do prefeito. E, como se não bastasse isso, o prefeito, essa semana, nos autorizou a abrir uma nova frente de obras de pavimentação asfáltica. O prefeito autorizou que fizessem toda a pavimentação de todo o bairro do Luciano Lemos e o bairro Tiradentes. Ou seja, nós estamos trabalhando nos projetos, essa semana, e pretendemos lançar imediatamente a licitação e executar essas obras ainda dentro desse mandato. Assim como também já concluímos dentro daquele convênio de 45 milhões que o prefeito obteve em Brasília para benefício de Araxá com a construção de um novo viaduto, a duplicação do viaduto que liga a Senador Montandão a Ítalo Ross, a duplicação da própria Ítalo Ross entre o viaduto e a Igreja Santa Rita e o recapeamento de vários bairros da cidade de Araxá. Tudo isso, nós já fizemos as licitações, já concluímos a licitação da duplicação do viaduto, o prefeito já está assinando o contrato essa semana, a próxima semana o prefeito deve assinar o contrato para a duplicação da Ítalo Ross e logo em seguida deverá assinar os contratos para início das obras de recapeamento desses vários bairros. Eu te diria que são 35 milhões que serão aplicados no recapeamento de várias ruas de vários bairros da cidade de Araxá. Apesar de muito recurso, a cidade é muito grande e os 45 milhões não seriam suficientes para resolver todo o problema da cidade. Por isso que o prefeito pediu-nos que atacássemos aqueles locais que não foram contemplados no recurso de Brasília para que com recursos próprios pudessem ser atendidos. E essa é mais uma grande notícia, prefeito, para toda a população do setor norte que vai ganhar mais esse benefício, que é esse serviço de recapeamento de todo o bairro. É, o Sebastião Donizete realmente colocou bem a nossa preocupação. Primeiro é com aqueles bairros que não foram contemplados nessa ajuda de Brasília, que pode inclusive atrasar um pouco. Então nós estamos antecipando até aqueles bairros que não foram contemplados, que é o caso do Seno do Lemos, que é o caso do Tiradentes, é o São Domingos que nós já fizemos, é o Boa Vista e nós já fizemos parte. Esses bairros que não foram contemplados porque a nossa intenção é deixar toda a cidade realmente restaurada na sua pavimentação. E o Donizete mais uma vez disse, eu quero repetir, esses recursos já estão empenhados em nome da Prefeitura Municipal de Araxá. Portanto, é um recurso que já pertence ao município de Araxá. Até porque os recursos estão em Brasília. Todos eles foram catalogados, foram colocados nos devidos locais onde deve ser restaurado. Realmente, já consta do programa em poder do Ministério em Brasília. Olha, eu gostaria, inclusive, pedir um adendo para dizer que entre as obras que o Sebastião Donizete anunciou, tem uma que para nós é muito agradável, que é a restauração completa do Museu Dona Beja, que já está pronta e que deve ser inaugurado assim que a nossa secretaria tenha condições. E dizer também que praticamente a Igreja de São Sebastião está pronta. São duas obras que realmente falam ao sentimento do Araxáense que eu gostaria de ressaltar. Prefeito, e mais uma grande notícia essa semana é a volta das atividades presenciais do projeto Viva a Vida que atende crianças e adolescentes carentes lá no Centro Esportivo Álvaro Maneira, o antigo ATC. Eu entendo que é um projeto muito bonito, muito cativante porque ele atende lá na Praça de Esporte Álvaro Maneira uma gama de crianças que era marginalizada, ficava nos bairros e nem conhecia sequer o ATC. Então o ATC foi todo remodelado, todo reformado e hoje essas crianças através da ação dos professores, dos instrutores, hoje já frequentam o ATC e frequentam da mesma forma que outras crianças da cidade frequentam. Então essa, digamos, essa igualdade no tratar as crianças para mim é algo que a administração tem feito com muito carinho e com muita competência. E nós vamos trazer no programa de hoje a participação da assessora executiva de gabinete Lucimeire Ávila que é a idealizadora desse projeto Viva a Vida e dá detalhes deste retorno das atividades. Lucimeire, muito bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, prefeito, bom dia a todos aqui presentes e bom dia a toda a população de Araxá. Primeiramente, Alexandre, eu gostaria de agradecer o prefeito mais essa oportunidade de estar aqui em seu programa e falar desse projeto que foi criado o ano passado com o intuito de proporcionar às crianças e adolescentes mais carentes várias atividades esportivas, educativas e também sociais. Diferenciadas daquelas que a administração já oferece nas escolas, nos CRAS, nos núcleos. É um projeto que foi aprovado pelo Conselho e que todas as suas despesas é custeada pelo município através do Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Essas crianças e adolescentes recebem todos os materiais utilizados nesse projeto, como, por exemplo, lanches, transportes, uniformes, ou seja, tudo que é necessário para que o projeto pudesse ser realizado. E também, Alexandre, eu gostaria de falar a questão que pode esse projeto também está ajudando os pais em relação ao seu horário de trabalho. É uma segurança maior para os pais que têm os seus filhos na rua, em casa, sozinho. Então, é um projeto bacana e de suma importância no apoio tanto para os pais e para esses adolescentes. Mas que, infelizmente, com essa pandemia tivemos que interromper e agora, graças a Deus, podemos voltar com algumas atividades que tantos pais estavam solicitando. E eu gostaria de ressaltar também que, por enquanto, algumas atividades ainda não poderão ser feitas, como, por exemplo, a natação, o tênis, que é onde o risco é maior. Mas, dentro das atividades que foram liberadas, é claro que iremos tomar todas as medidas de segurança que se fizer necessária, como o gel, o uso de máscaras, os espaços foram demarcados, enfim, tudo o que é recomendado pelo Ministério da Saúde e também pelo nosso comitê. Eu gostaria de acrescentar que esse projeto também, além da parceria com a educação nos seus alunos, ele traz para nós a participação das instituições que trabalham nesse projeto com essas crianças que utilizam o nosso espaço para que as suas crianças possam usufruir. E também, a gente pode dizer da importância da interação das famílias com seus filhos nesse projeto participando junto conosco lá no ATC. Portanto, é um projeto que nós pretendemos dar continuidade até no final do ano e esperamos que o próximo gestor possa continuar dando essa oportunidade para essas crianças que tanto merecem o nosso carinho. O Cimeira é muito bom, depois de tanto tempo inativo, ver a volta de projetos tão bacanas como esse que é o Viva a Vida. A gente vê a alegria das crianças, dos pais e também dos profissionais que atuam no Centro Esportivo Álvaro Maneira de estar recebendo novamente todas essas atividades. Com certeza, Alexandre. A volta desse projeto é uma satisfação muito grande. Eu imagino que tanto para nós como da equipe, da coordenadora, da Ana Lúcia, dos profissionais que estavam sentindo falta dessas crianças, alegrando o nosso espaço. A gente fica feliz com isso e imagino que para os pais também é de importância muito grande essa volta para estar trazendo alegria para os seus filhos que ficam só em casa sem ter o que fazer e esse é um complemento das escolas. Então, isso para a gente é uma satisfação, uma alegria muito grande. Prefeito, aí portanto, a volta deste projeto assim como também na área de assistência social, a Prefeitura vem desenvolvendo um trabalho muito importante junto às famílias carentes do município. É, vem desenvolvendo um trabalho extraordinário que encampa todos os setores realmente da ação social em Araxá em todas as faixas etárias. Isso é altamente importante. Mas eu gostaria de dizer também o seguinte, não é apenas o ATC, é o Centro Social Urbano, é a Praça da Juventude que vai se tornar talvez um dos maiores equipamentos esportivos do interior de Minas que será usada também por essa equipe que está sendo realmente trabalhada pela Prefeitura. É o Parque do Cristo que se estenderá também por um largo espaço abrindo situação para o entretenimento dessas crianças. Enfim, são as escolas que também criaram essas dependências que fazem com que esse fruto plantado no ATC ele vai florescer e vai dar espaço a todas as crianças em Araxá e nós esperamos que seja assim. Esperamos que essa semente lançada realmente traga os seus resultados para toda a cidade. E gostaria que Moisés que está aqui conosco fazendo esse trabalho assistencial que eu acho realmente um dos pontos relevantes da administração porque trata do ser humano usasse a palavra para repassar aquilo que está sendo feito na sua secretaria. Secretário Municipal de Ação e Promoção Social Moisés Pereira Cunha Bom dia secretário e esse trabalho vem sendo feito de forma mais intensa agora nesse período da pandemia. Bom dia prefeito bom dia Araxá uma das maiores preocupações que o prefeito externou quando começou a pandemia era que não faltasse alimentação na mesa das famílias aqui de Araxá e nós estamos completando agora a entrega já de 6 mil cestas básicas e cestas básicas diferenciadas elas receberam um reforço na quantidade de itens sabendo que as famílias estão mais dependentes as crianças estão em casa então a quantidade de alimento era maior necessário e também um reforço grande em itens de higiene que é tão importante nesse momento da pandemia e durante todo esse tempo elas têm esse atendimento mensal além desse trabalho secretário há também uma atuação forte junto às entidades filantrópicas do município exato no dia de ontem o prefeito fez a assinatura de vários termos de fomento repassando para diversas entidades esse trabalho que a gente sempre falou que é muito complementar as próprias ações da prefeitura a administração do prefeito Araceli junto com todas essas entidades que fazem esse trabalho assistencial no município deram as mãos e consegue atingir toda a população que precisa de uma assistência maior no dia de ontem foi repassado recursos da criança e adolescente foi repassado também do recurso do idoso e repassamos também para uma entidade que acolhe pessoas em situação de rua então o recurso distribuído e repassado no dia de ontem ele ataca diversas áreas esse atendimento amplo o prefeito faz a diferença no município de Araxá dentro desse trabalho social complementa aquilo que nós estamos fazendo porque todo trabalho administrativo ele tem como finalidade o ser humano então eu entendo que o que a ação social tem feito é participar ativamente dessa assistência que nós procuramos prestar em todos os sentidos a população de Araxá é um trabalho brilhante é um trabalho humanitário é um trabalho que valoriza aquilo que nós estamos fazendo às vezes digamos em outras áreas mas tendo a mesma finalidade então eu acho que realmente é uma complementação prefeito e aí dentro de todo esse sistema de trabalho entra sem dúvida nenhuma a questão do emprego e da renda do cidadão e a administração também vem se esforçando bastante para que mesmo nesse momento de pandemia consiga captar novas empresas para Araxá e com isso oferecer novos postos de serviço para a nossa população isso tem acontecido sistematicamente desde que nós entramos primeiro nós cuidamos dos funcionários dos operários da prefeitura dando a eles todas as condições de trabalho dando a eles o salário justo salário possível e fazendo com que a cidade crescendo ela cresça também em benefício daqueles operários ou daquelas pessoas que estavam desempregadas hoje nós temos mais de 20 empresas trabalhando dentro de Araxá com a prefeitura e todo o pessoal que trabalha ali praticamente recebe da prefeitura são funcionários que são digamos aproveitados dentro da cidade de Araxá portanto é uma ação do município também que se estende às empresas que trabalham conosco para não dizer das empresas que estão vindo que estão sendo trazidas e atraídas para Araxá que gera o mercado de trabalho e que poucas cidades no nosso estado tem condição de gerar e dessas empresas eu gostaria que o Geraldo Lima falasse porque ele tem sido um motor constante na busca dessas empresas na busca realmente de condições para que elas se instalem em Araxá tem grandes empresas que foram trazidas aqui graças ao seu trabalho eu diria primeiramente uma que digamos assim reflete a grandeza daquilo que se faz em Araxá aqui a Maquem que está iniciando a sua implantação já em Araxá depois de um esforço hercúleo de mais de dois anos e outras empresas que vão se multiplicando pedindo terreno umas já se instalando tudo graças ao esforço que está sendo feito e principalmente as condições que Araxá está oferecendo e tudo isso não é apenas o recurso que às vezes a tributação gera mas é a absorção da mão de obra que às vezes estava ociosa então pessoas estão vindo para aplicar e uma grande maioria para trabalhar realmente Araxá se transformou em um canteiro de obras Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Turismo e Inovações Tecnológicas Geraldo Lima Júnior começando por esse ponto destacado pelo Prefeito Geraldo realmente o empenho da Prefeitura para viabilizar a vinda da Maquem foi fundamental para que essa empresa se instalasse no município Bom dia Prefeito Bom dia a todos Nós já dissemos aqui várias vezes das tratativas que foram feitas reuniões longas mas que geraram frutos e essas tratativas elas tiveram a finalidade exclusiva de reter a Maquem em Araxá então houve um trabalho muito intenso para que essa multinacional canadense não saísse da cidade muitas cidades assediaram essa empresa aqui dentro de Araxá e era uma ação legítima daquelas prefeituras que assim o fizeram porque era uma disputa de mercado mas a Maquem se sentiu atraída pela cidade de Araxá pelas condições que a cidade oferece pela região que nós temos muito fortemente articulada na matéria-prima que a Maquem precisa que é a batata in natura principalmente nas condições oferecidas por essa atual administração que tornou a cidade um ambiente de negócios e não é só a Maquem que veio não é só a Maquem que teve todo esse trabalho de assédio e que nós tivemos que juntamente com toda a equipe da prefeitura toda a equipe que foi nomeada pelo prefeito para tratar dessas negociações foram conquistas eu diria sim que realmente marcam a história da cidade a fábrica de Araxá seguramente será a maior fábrica da Maquem no planeta então eu te diria que valeu muito a pena todo o esforço toda a dedicação todo o empenho do prefeito chefiando esse grupo escalando as comissões para os momentos mais importantes eu acho que realmente a Maquem está se consolidando na cidade e está atraindo novos negócios Alexandre junto com a Maquem vem mais investimentos para Araxá mais investimentos para a cidade agora recentemente por coincidência uma outra empresa multinacional canadense está também terminando a sua instalação aqui na cidade a Nutrien que vai produzir fertilizantes e obviamente fertilizantes para serem consumidos nas lavouras de batatas contratadas pela Maquem a Maquem já fechou mais de 20 contratos com produtores rurais da região vai gerar centenas de empregos diretos indiretos e no campo a Maquem está atraindo também negócios para o nosso distrito industrial que são fornecedores que estão procurando o distrito visando o fornecimento de alguma coisa ou serviço ou produtos ou mercadorias para a Maquem e hoje coincidentemente o prefeito autorizou mais um edital de listação de terrenos do distrito industrial onde vamos contemplar empresas da cidade que estão em processo de expansão e também empresas de fora por exemplo a Quimex do Brasil que já se apresentou aqui na prefeitura ela é uma tradicional e grande fornecedora de insumos químicos para a produção de inópio portanto é uma grande fornecedora da CBMM e que o detalhe que eu acho mais importante que ela não tinha fábrica em Araxá até então a fábrica era aqui na vizinha cidade de Uberaba e agora com esse novo edital de terrenos no distrito nós vamos disponibilizar uma grande área talvez uma das últimas áreas desse tamanho no distrito industrial para que a Quimex do Brasil venha e se instale aqui e gere empregos aqui Geraldo e depois da inauguração do Marte Minas mais uma rede de hipermercados também já iniciou sua implantação em Araxá exatamente a rede Bahamas ela tem sede em Juiz de Fora e nós fizemos o convite em nome do prefeito Araceli ao Jovino que é o presidente do grupo nós fizemos o convite para que ele estudasse o mercado de Araxá ele aceitou o convite estudou e pediu depois que nós ajudássemos em algumas tratativas administrativas para que facilitasse a vinda do Bahamas para Araxá já iniciou a instalação do supermercado que atua no atacado e no varejo vai gerar dezenas de empregos e o grande interesse que nós tivemos também em atrair esse negócio para cá é que 40% das vendas desse tipo de negócio principalmente no atacado atinge as cidades menores do entorno de Araxá são pequenos comerciantes que vem aqui comprar deles no preço de atacado para revender lá nas suas cidades gerando e movimentando o nosso comércio varejista no dia a dia secretário e não fica só nessa nova loja do Bahamas nós temos mais novidades em termos de hipermercados em Araxá então Alexandre isso é mais um exemplo do que nós estamos dizendo aqui Araxá é uma cidade altamente atraente a população ganha mais uma operação do supermercado Marte Minas em Araxá e agora está adquirindo uma nova área para a construção de uma nova unidade em Araxá gerando mais centenas de empregos Prefeito qual que é a receita para num momento como esse em que a gente acompanha na maior parte do Brasil se falando em empresas falindo fechamento de estabelecimentos comerciais e aqui em Araxá essa realidade totalmente diferente onde nós estamos atraindo investimentos e abrindo postos de serviço Bom, não existe receita existe trabalho existe realmente percepção e acima de tudo seriedade Geraldo disse bem a respeito da Maquem eu gostaria até de ressaltar também que a prefeitura não mediu esforços em sentido nenhum inclusive no sentido econômico para dispor de recursos para adquirir a melhor área que a Maquem poderia realmente ter em Araxá adquirisse a área e fizesse todas as demandas exigidas pela Maquem para se implantar ou seja ter confiança nós tivemos confiança naquilo que nós estávamos fazendo e para dizer que tivemos confiança eu quero fazer um pleito de homenagem inclusive a própria Câmara de Veradores de Araxá porque tudo que nós fizemos a aquisição da área a participação da prefeitura em diversas fases da implantação da Maquem com recursos do município nós tivemos o abal integral da Câmara Municipal portanto é uma obra que não se faz sozinha é uma obra que se faz realmente com coragem e com confiança e as outras empresas elas vêm quase que em consequência como o Geraldo disse nós estamos numa situação que eu diria uma nova descoberta de novos recursos que Araxá tem não é apenas o Niob não é apenas o turismo não nós temos uma série de situações que fazem com que essas empresas nos procurem e nos dê essa condição eu diria quase que de tranquilidade em face do momento que nós estamos vivendo prefeito e para a gente fechar o programa nesse clima de otimismo mostrando a verdadeira Araxá do crescimento e do desenvolvimento que vem superando as dificuldades e se desenvolvendo nós tivemos essa semana a inauguração das obras de duplicação da Avenida José Leopoldo mais um marco também da atual administração na verdade é um grande marco é uma grande homenagem que Araxá presta a um dos cidadãos que realmente se apaixonaram por Araxá se apaixonaram por tudo que se fazia em Araxá e essa participação dele fez com que as pessoas realmente passassem a acreditar e trabalhassem por Araxá foi um baluarte em todas as ações que se fez em nossa cidade tanto para o crescimento industrial comercial como principalmente as condições sociais que o José Jorge Aque oferecia ou seja era um dos baluartes da maçonaria de Araxá um dos baluartes da saúde de Araxá através da Santa Casa um dos baluartes da humildade do homem que faz o bem sem olhar para quem então nós estamos prestando a ele essa homenagem de agradecimento por tudo que ele nos ensinou e por tudo que ele deixou então eu acho que realmente é uma homenagem justa ele ficará gravado um dos acessos mais bonitos da cidade de Araxá então é com essa visão que nós temos um orgulho muito grande em ter participado dessa homenagem que se presta ao José Leopoldo Jorge Aque e sua família e para falar prefeito da homenagem desse grande cidadão araçaense que agora passa a batizar essa linda avenida em Araxá nós vamos trazer a participação do Giovanni Schettino que fala em nome da maçonaria e também do doutor Daniel Angote Aque o filho do senhor Jorge Aque que fala também dessa homenagem em nome da família gostaria de agradecer ao prefeito Araceli de Paula em nome da maçonaria especialmente da loja maçônica Ação e Silêncio a escolha do nome para a avenida José Leopoldo Aque pelos relevantes serviços prestados para a sociedade araxaense do nosso irmão assim como nós nos tratamos nosso irmão José Leopoldo Aque um excelente nome que representa bem a maçonaria araxaense também prestou relevantes serviços para a nossa sociedade principalmente diante da Santa Casa então prefeito Araceli excelente escolha e nós da maçonaria ficamos muito gratos com essa homenagem agradecemos aí prefeitura por essa homenagem ao nosso irmão José Leopoldo Jorge Aque bom dia a todos estou aqui em nome da minha família para agradecer a homenagem prestada ao meu pai senhor José Leopoldo Aque gostaria de agradecer ao prefeito Araceli de Paula e a Câmara Municipal de Araxá a lembrança do nome dele numa avenida tão importante para a nossa cidade fica aqui a nossa gratidão a todos muito obrigado prefeito Araceli está aí portanto um programa recheado de grandes notícias só de boas informações refletindo realmente a realidade de Araxá olha eu fico muito satisfeito em poder falar com Araxá e poder falar do otimismo que nós temos com a sua cidade da confiança que nós temos na sua população e principalmente na esperança que nós temos no seu futuro então eu queria agradecer a todos dizer que se Deus quiser na próxima semana nós estaremos aqui termina aqui o programa Bom Dia Prefeito um abraço e até a próxima semana um abraço um abraço um abraço Obrigado.